O clima tem colaborado na região do Mato Piba para voltar à umidade do solo, mas essa chuva atrapalha outras regiões produtoras. Principalmente no centro-oeste do país, Mato Grosso, tem paralisações das atividades de campo o tempo todo por conta dessas chuvas. Quem vai falar como é que fica a previsão do tempo para essas regiões produtoras é Nadia Pereira. Nesses últimos dias a chuva voltou a aumentar sobre o centro e norte do Brasil e inclusive tem chegado até mesmo em áreas produtoras da fronteira agrícola do Mato Piba. Isso tem provocado uma recuperação da umidade no solo. Grande parte da área central, do sudeste, principalmente norte do Brasil e também algumas áreas aqui da fronteira agrícola do Mato Piba apresentam índices de umidade no solo de até 100%. Então essa umidade favorece o bom desenvolvimento das lavouras que ainda estão nessa fase, mas por outro lado o excesso de umidade também compromete a colheita em algumas áreas pontuais, principalmente do centro-oeste. No decorrer desses próximos cinco dias a expectativa é de bastante chuva em boa parte aqui do Brasil. Grande parte do centro-oeste deve receber pelo menos 50 milímetros. Então é uma chuva que mantém a umidade no solo, mas também pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita, especialmente entre Mato Grosso e Goiás. Na fronteira agrícola do Mato Piba vai continuar chovendo bem, especialmente no interior aqui do Tocantins, passando pelo sul do Piauí e do Maranhão, até o oeste da Bahia. O volume de água varia de 30 a 50 milímetros, então mantém a recuperação da umidade no solo. E sobre o sul do Brasil também há expectativa de aumento das chuvas nos próximos cinco dias. No Paraná o volume não será tão expressivo a ponto de paralisar por muito tempo as atividades de colheita. Deve chover em torno de 30 milímetros no decorrer de cinco dias. No decorrer do próximo período, entre dia 5 e 9 de fevereiro, a chuva se intensifica entre o norte e o nordeste do país. Desta vez são esperados altos volumes de água para o interior da Bahia. Inclusive algumas áreas podem receber mais de 100 milímetros acumulados. Essa chuva chega também ao norte, Mineiro e Espírito Santo, que apresentava um grande déficit hídrico. E também há risco de chuva forte aqui entre Mato Grosso e Goiás. Mais uma vez, essa chuva pode paralisar em algum momento a colheita da soja nesses estados. Já que entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e toda a região sul, apesar da previsão de alguns episódios de chuva, serão pancadas bem isoladas e passageiras que não chegam a comprometer a colheita da soja.